E agora... A candidata classificada de Caraguatatuba, da Japão Fest, de Caraguatatuba, a Aline, fazendo a apresentação do personagem Wonder Woman, Mulher Maravilha. Está dentro da regra, ok? Todo cosplay pode colocar ou deixar, ou a gente ajuda a posicionar primeiro. Não pode ser contado nem pontuação negativa, nem positiva por isso. Então a gente está deixando bem claro para todos que estão aqui. Ela posicionou e agora vai entrar. A partir do momento que ela entra, começa a contar a apresentação. É linda. O que poderia usá-la? Só as mais fortes entre nós poderiam. E você não é uma delas, Diana. Eu já quis salvar o mundo. Este lugar tão lindo. Se ninguém mais irá defender o mundo, eu vou. Tem mais alguma coisa que querem me mostrar? Sou Diana de Teresira, filha de Hipólita. Em nome de tudo que é bom, sua ira sobre este mundo. Acabou. Pose para foto, né? Vamos devagar, devagar. Este está estreando no cinema, está no beat de todo mundo, hein? Vamos fazer uma pose ali primeiro. Devagar, ali que o pessoal está pedindo. Com calma, é isso. Para o pessoal tirar as fotos. Dá uma volta.